Música Ele achou que eu ia baixar a cabeça pra ele Só que eu não baixo a cabeça pra nenhum filho da puta não Essas mãos aqui ó, deu porrada na cara daquele vacilão Ué, RD, tá ouvindo? Oi, oi, fala, fala A gente tá na caixa d'água 92B agora 92B? Eu já tô vendo Já tô vendo a 92B Peraí, peraí, peraí Peraí que eu tô indo aí Aqui ó, aqui ó Vem pra cá caralho Aqui porra, aqui ó, caralho Que isso, o Penacova tá morrendo? Eu não sei cara, ele tá passando mal Penacova não tá bem não rapaz Mano, tá de boa Penacova? Ele tá branco, mano, olha a cara dele Ele rasparam a cabeça dele e ele tá branco, velho Ele tá horrível rapaz, tá horrível Olha aí ó, ele tá doente cara Ele deve estar com uma infecção A gente não pode levar Fome A gente não pode Calma, ah, ele tá com fome essa porra Penacova, tu vai ter que resistir Hospital, tu não vai poder ir não, cara Hospital, tu... Peraí que eu vou te dar um chocolate aqui, calma aí Cara, mano, você tem certeza que vocês não viram eles não? Não, velho, entra no carro Caipira, Caipira, vai pro apartamento Caipira, vai pro apartamento Calma, Pena Cova, calma, calma Cara Toma aí, toma aí O menor O maior Ele chegou, ele me perseguiu até ali, cara Me perseguiu, eu tô até com medo dele vir Caipira, tenta ir rápido pro apartamento, cara Tenta ir rápido Beleza Ele me perseguiu até ali, cara E, tipo Dando tiro, dando tiro, gastando bala Na hora que ele chegou lá Ele deu dois ou três tiros pro meu lado Se não me engano, pra me assustar Queria que eu ajoelhasse Eu falei com ele que eu não ia... Que isso, Caipira? Porra Matou ele? Não, cara Tipo Na hora Ele mirou em mim Eu falei Eu já achei que eu já ia morrer, moleque Só pedi perdão a Deus Falei, porra, eu vou morrer Tá vendo? Essa vida do crime não compensa, cara Só que, quero saber por que que Deus me deu essa segunda chance, mano Ele tava com o revólver apontado pra minha cara Um oitão, moleque Três janelas, tá ligado? Ele tava apontado pra minha cara Aham Cadubuti, na hora que ele puxou o gatinho O oitão mascou, moleque Um oitão mascou Caralho Na hora que eu escutei que o barulho que mascou Eu já parti pra porrada com ele já, moleque Ebolei com ele já Só que ele é mais fraco, né? Mais magro Eu tombei ele Na hora que eu capotei ele Ele desmaiou Falei, vou matar esse cuzão Agora, na mão mesmo Chegou dois filas da puta de moto atirando em mim, mano Que bosta, velho Aí eu tive que pular na... Ô, mas como é que tu conseguiu fugir? Pulei na água, moleque Pulei na água e mergulhei, mano Ah, tá Caralho Graças a Deus, mano Graças a Deus Mas ele não conseguiu conseguir, rapaz? Não, me seguiu e não conseguiu Não, que ele teve que ajudar o maior Que ele tava muito machucado Deve porrada naquele cara demais, velho Ô, cara Vamos passar na farmácia Vou comprar umas paradas lá Uns antibióticos Valeu Deixa eu escapar se você morrer, esse bicho Puta que par... Não Escapar e eu morrer, cara O bonde é seu Você tem que tomar conta Levar isso pra frente E acabar com essa exclusão logo Caipira, vai pra farmácia Pra comprar algum remédio com o Penacov E de lá a gente já vai pro apartamento Pode crer, moleque? Beleza Tem que comprar um antibiótico, mano Dá uma paradinha aí pra mim, por favor Tu tá querendo duvidar? Dá uma mijada ali Não, porra Ai, caralho Para no canto, ó Para no canto, Caipira Vai logo, Penacov Olha ali, ó Não, cara Vai ali na frente, porra Entra aí, entra aí Entra ali, entra aí, porra Entra aí, vai na frente Isso aí não, caralho Entra aí Entra, Penacov Vamos sair fora Entra aqui, porra Aí não Tá no meio da rua, porra Tá no meio da rua Foda Vai embora Caipira, pode ir embora pra casa Chega lá, a gente pede a farmácia Pede o remédio direto pelo telefone Porque E farmácia tem Tô mijando o carro É Vijei Ô, Penacov Porra, Penacov Não, porra O cara tá passando mal Puta que pariu Vou ter que levar o carro Tem que levar o carro pro gordinho de novo, moleque Qual é Penacov Você já tá mais de boa? Ah, tô não, bicho Quer dizer Lógico que eu tô Que porra, que porra Ô, rapaz O que fizeram ser lá, rapaz Ah, fizeram de tudo, Manu Caraca Esse aqui que é o apartamento Que eu tenho certeza Que esse aqui que é o apartamento Que a novinha falou, caipira É, rapaz Ó, ó aqui Cuidado aí, Penacov Cuidado aí, Penacov Cadê ela? Não tô vendo nem ela Nem o Matheus aqui Ô, novinha Rapaz, ó Ela deve estar no computador Ah, ela tá lá em cima Ela tá lá em cima Ela tá lá em cima Desce aí, desce aí Tô descendo Caraca, caipira Se liga, ó A vista desse apartamento aqui Ele é de frente pra cidade A outra Ele é de frente pra... Senta aí um pouco, Penacov Senta aí, mano Senta aí Aí, gente Aí, ó Eu fui... Eita, porra Quem será que tá tocando a campainha? Ah, até que enfim, né? Não, chega aí, moleque Eu tô querendo trocar... Suave... Suave? Tá bom Me pergunte se eu tô suave Que que foi? Que... Resolveu aparecer, ô... Ô, rapaz Você pelo menos trouxe a XJ? Tá, tá lá embaixo Tá lá embaixo Meu Deus Ô, moleque Onde tu tava, mano? Ah, eu fui dar a volta, mano Eu fui procurar melhor Sobre esse maluco aí Que tá atacando Esse maior aí Tentar pegar as informações dele aí Matheus, tu foi dar a volta, Matheus Tu foi procurar o maior O maior tava quase me matando, Matheus Puta que pariu, velho O que que aconteceu aí, cara? Para de dar essa saída, mano Eu preciso que tu fica perto de mim, moleque Eu preciso de tu, velho Porra, quase que o bonde todo morre, cara Foi... Sério, sério? Deu maior trampo Salvar o pé na cova Olha lá como é que o cara tá Todo lenhado, velho O que é isso, cara? Puta que pariu, mano Ô, rapaz Você precisa ter mais responsabilidade, rapaz Quase morreu lá, ô Tinha que ser Tinha que ser Tá louco, velho A novinha... Tempão que eu liguei pra novinha Perguntei se tu já tinha chegado, velho E aí? Pelo menos tu descobriu alguma coisa? Não, né? Que ele tava junto comigo Ele tava embolando a porrada comigo, porra Tô com a porrada com ele, cara Tá muito estranho Tô com a porrada com ele, cara Porque o revólver dele, o tambor Já tava sem bala na hora que ele mirou em mim Pra matar mesmo Aí tava cara a cara Tombei ele na porrada Só que eu creio que aquilo lá não matou ele, não Puta que pariu, velho Ô, Pernakova Por que que esse cara não te matou, velho? Que que esse cara falou contigo? Ah, bicho Tu tá feio, Pernakova Com essa cabeça Aí, Dudu Cê tá bom? Ah O cara tava querendo saber um monte de coisa Aí me machuquei, maluco Cê acha que eu tava curtindo o Country Club, louco? Rebentaram comigo, né? Aí tu tá feio, mano Pesando na minha cara lá Não, mas Eu desmaiava O que 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 eles perguntaram? O que que eles estavam querendo saber, Pernakova? Mano, na moral A gente tem que saber um monte de coisa É, o que que eles falaram, mano? Eu tô malzão, cara Porque eles se machucaram pra caramba, tá ligado? Olha, isso é todo machucado Qual foi? Eu tô machucado, hein? Caraca, velho Aí, você queria saber Tudo, tudo, tudo Tinha direito, maluco Ele queria arrancar de mim lá Tudo quanto é coisa É, eu não falei não Cê tá louco, velho Aí, se liga O Rasgabucho foi na farmácia Comprar os remédios Eu não sei se a gente vai ter que esperar ele aqui Só Presta atenção no que que eu tô pensando Vê se você concorda comigo O maior Tá desfalcado Entendeu? A gente matou uns Uns capanga dele lá Alguém do monte dele Lá na biqueira dele Lá na fazendinha Entendeu? E tipo Eu briguei na porrada com ele Ele tá muito machucado Entendeu? Que eu pisei na cabeça dele, Matheus O moleque chegou a desmaiar, mano Mas É o seguinte Tô querendo subir lá de novo Aproveitar essa deixa aí E descer bala lá, mano Primeiro que aparecer moscando Mandar pra bala mesmo Sem maldade Tá ligado? Mas não é arriscado, não? Não, não é arriscado E agora a gente tem que mostrar pra esses caras Quem é que manda nessa porra Porque Depois dele tem o trincaxão ainda Eu tive que correr pro lado da área do trincaxão, Matheus Tu tem noção lá de uma coisa dessa, moleque? E o trincaxão do Fernando, não? Ele não viu, não Parece que ele não tava na quebrada, não Porque teve muito tiroteio Tenho certeza que deu pra escutar Mas ele não tava lá, não, rapaz Eu tive que correr pra aqueles Senta aí, Penacoba Não fica em pé, não, mano A perna já melhorou? É Porra, aí, moleque Faz assim, Penacoba Sobe lá, mano Toma um banho lá, pode ser? Banho sozinho, tu vai tomar Ah, lógico Não vou lavar essa bunda sua, não, cuzão Essa forma Chega aí, mano Chega aí, bora subir lá Tu toma um banho, parceiro E deita, tá ligado? O apartamento aqui vai ficar trancado De boa A gente vai dar um rolê Aju, chega aí, Caipira Eles deram um negócio pra dormir lá, bicho Rasparam minha cabeça lá Fizeram tatuagem na minha cabeça, bicho Puta que pariu Tatuagem na sua cabeça Caralho, moleque Você vê essa bosta aí, não sei o que que é isso O que que é isso, mano? Deu tatuagem nele, cara Olha o que fizeram na cabeça dele, hein Eles te passaram batuca, Caipira Ô, Penacoba Ah, tá louco Parecendo coringa, moleque Ah, coringa Tá com o olho todo inchado Tá com o olho todo inchado, tá ligado? Ah, o Penacoba vai poder cortar careca nunca mais Mas aqui De trocar de roupa Minha roupa tá mijada aqui, lô Sai, é mesmo Tu mijou no carro, né? Oi, mijou no carro, Matheus Mijou no carro, tá foda Não tem jeito, hein Entra lá, ó Rapaz Vai tomar banho, você tá fedendo Vai tomar banho que você tá fedendo Deita na minha cama assim, não E quando tu terminar de tomar banho, pô Se... Quando tu terminar de tomar banho Tu toma um pirucilina que tu vai melhorar, já É Pirucilina, né? Falou, moleque Falou Falou, beleza, moleque Vambora lá Vamos descer, Matheus Se liga aí, Caipira Bora, bora, bora Ô, novinha Tu vai com a gente, pode crer? Beleza, mano Ô, Matheus Oi, fala comigo Cara Eu tô preocupado Tu não vai sair assim mais, não Você tá me entendendo? Não, tranquilo Beleza, beleza Tranquilão? Não pede mais, não, moleque Não pede mais, não Que eu vou te conectar Você na alta mesmo Novinha Deixa eu te dar o papo Tu já deixou as armas tudo carregada Como eu tinha te pedido Aquela vez no telefone? Ah, sim Tá tudo ali nas caixas Caraca, moleque Tá inchado, hein, novinha Ah Ô, rapaz Foi mal, Matheus Foi mal, moleque Foi mal Aí Mas deixa eu lançar o papo aqui pra vocês Sem maldade Eu quero ficar no apartamento Mas não, mano Eu preciso de uma biqueira Já é Tô Cheião Desse lugar aqui, velho Ficar no apartamento é mal ruim, mano Fumar meu baseado de noite Vender o baseado, tá ligado E aqui já era, moleque Que é coisa pra luxo, ouso Pra quem gosta de dinheiro mesmo Eu gosto de dinheiro Só que eu não gosto de ostentar assim, não Pode crer? Vambora, moleque Traz Só aquele fuzil lá com o rasga-buxo Use ele direto pra mim, beleza? Vocês pegam o que vocês quiserem E traz uma pistola pra mim Pra me usar ela de dentro do carro Vamos descer Vambora, novinha Vou pegar a parada aqui Bora Caipira Vambora, vambora, Matheus Vambora, vambora Eita, o rasga-buxo já tá chegando ali já, moleque Aí, Caipira O que que tu acha? O rasga-buxo chegou, mano Você não acha que é melhor deixar a novinha aí Levar o rasga-buxo, não? É melhor, né, rapaz Aí ela fica cuidando Qual é o rasga-buxo? Conseguiu comprar o remédio, mano? Comprei já, mano Então faz assim A novinha tá descendo aí Tu vai lá e fala com ela Que ela pode ficar aí tomando conta do pé na cova E tu vem vazado, pode crer? Tá bom Vamos lá, Caipira Vamos lá no carro lá Esperar aí Porra, moleque Será que eles vão ficar de boa aí, mano? Caipira, tu tá aguentando segurar esse fuzil não, mano? Aqui, rapaz Não aponta pra mim não, porra Não dá tira aí não, caramba Corre, rasga-buxo Chega aí, mano Cuidado pro carro Ai, meu Deus do céu Olha pro lado Olha pro outro lado Olha pra lá Tá olhando, cara Dá a mão ele lá, Caipira Dá a mão ele Aí, mano Eu já falei com ela já Entra, beleza O que que ela falou? Ela vai ficar aí de boa? Quê? Ela vai ficar aí de boa? É, ela falou que vai ficar de boa E ela até me agradeceu Me deu um beijinho Aí, Matheus Se liga Caralho Suave, porra Já é Na hora que eu tiro Cantar aí Na sua mente aí O rasga-buxo Tu vai ver Nada, hein, Matheus Senão eu vou furar teu olho, hein Fica de olho aberto Porra, rasga-buxo Não é coisa de falar não, moleque Tá doido Bela medo Que eu tenho aqui R&D, será que o rasga-buxo Num pegou numa fileira lá, não? Aí, deve ter cheirado de novo Não, não Ainda não, cara Aí, deixa eu mandar o papo Tira até a areia O que que eu deixo te dar ideia De que que a gente vai fazer, moleque A gente vai aproveitar Com o maior, tá Sei lá, moleque Ele tomou um golpe no peito Agora, se tu me entende A gente vai chegar lá E vai Primeiro que estiver moscando Lá naquela área dele A gente vai meter bala Já é? Assim que eu gosto Atirar nas pessoas Matheus Nossa O rasga-buxo trouxe o fuzil dele, né? Você é bruto, hein O rasga-buxo o que? Você pegou seu fuzil lá, rasga-buxo? Peguei, pô Tá aqui Eita, pô Que é isso aqui, moleque Aí, deixa eu dar ideia no que A gente vai ter que Ô, Caipira Você conhece algum restaurante no interior, mano? Ô, rapaz Tem um monte de restaurante bom lá Gostou de comer? Mas é bom mesmo É bom mesmo Mas não vem de carne de cavalo, não, né? Tô louco É tipo É tipo filé mignonzinho, rapaz 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 É carne de primeira, rapaz Pode crer Não tem lá o rei da obra Qual foi, velho? O cara tá me tirando Filho da puta Fecha ele, fecha ele Não, quero com cuidado que agora não A gente tem que ir lá e meter bala lá no maior lá Ele podia tá na rua, será? Tem coragem não? Tem, Matheus? Acho que não, mano Pô Ele não vai tá na rua, não, cara Ficasse na rua ali E tomar sua bala Mas eu vou chegar lá Mas acho Mas acho que a área dele vai tá pesada, mano Será que vai tá cheio de Tem que ir lá? Ah, o cara não vai deixar a área dele vazia, sei lá Ou vai, né? Ou ele vai querer proteção só no barraco que ele tiver, né, mano? Se ele tiver ali, Matheus Se ele tiver, velho É, tem isso também, tem isso também Mas sei lá, esse estranho O cara chegar aí Então, ó Deixar a área vazia, né? Marroca Tô ligado Velho Eu tô Puta que pariu Eu tenho que ficar atividade Que esse é o cara aí, velho Aí se liga É o O RD A gente tem que ficar esperto Sabe que é com o seu última vez, né? Qual foi, Caipira? Diz aí É, então, rapaz A gente quase Passou A gente passou um sufoco lá, né? Eu tô ligado Mas não esquenta não, pô Caralho, moleque Aí nada, cara Ô A polícia, mano Pelo que aconteceu ontem Os homens já devem estar Tipo Investigando Alguma coisa assim Eu vou ir pro interior um pouco Porque se a gente ficar aqui na cidade, cara Eles vão E ainda mais que a gente agora Vai tá indo A tentar mais, tá ligado? Tá indo Fazer mais bagunça, moleque É melhor a gente sair um pouco da cidade Não digo um dia Essas coisas aqui Mais umas três horas Mais ou menos Aí, ó Vamos ficar atividade aqui, hein? Olá, meu amigo Vai olhar Você viu que Pelo menos Que tá de manhã, tá ligado? A gente já conhece Até o terreno daqui Agora é mais tranquilo Pra gente invadir, né? Sim, ó Pode ter morador passando Cuidado Cuidado com o morador Não quero matar inocente, não Vai olhar nos beca aí, porra O cara aí, o cara aí Tem o maluco ali, ó Eita, porra Que tá com o fuzil na mão Que tá com o fuzil na mão? Eita, porra Costa aí, gosta aí Canta aí, peraí, peraí Peraí, peraí Vamos lhe pegar ele Que tá com o fuzil na mão? Você tem certeza? Mó fuzil na mão Sim, tá com o fuzil na mão Mó fuzil na mão chega comigo aí pega o fuzil aí eu tô tentando pega chega aí mateu chega aí mateu vai devagar vai devagar o maluco tá sozinho mas eu tava com essa área e cobre essa área fica aqui em cima aqui fica aqui em cima aqui tá bom tá bom deixa eu dar uma olhada aqui tá limpo dá avançada avançada para aí caipira para aí para aí cadê ele tá ali embaixo tá ali embaixo vamos avançar mais um pouco vamos avançar o cara ele abaixou ele abaixou cuidado 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 ai tá porra mas tá aí cuidado aí rasgabust fica olhando aí você não vai subir ninguém porra cadê 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 ele ali ali ó cobre aí mateus cobre aí cobre aí vem porra vem porra ali ó já era pra ele já era pelo filho da puta confere aí confere aí morreu mesmo não aqui na era tá de mascar não vou nem tirar a máscara não vamos só sair fora daqui vambora 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 moleque ninguém botou a cara não rasgabustho vem pro carro 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 porra e agora será que vai alguém vai vir atrás vai rasgabustho porra ô cara minha sandália tá arrebentada por isso que eu tô correndo assim cara quieta sandália puta que pariu a porta acabou caralho moleque tive que dar um giro aí no ponto de batista claro que tem certeza que não vê ninguém mateus olha aí moleque eu tô olhando até ninguém aqui não vai lá e só rapaz só tinha um cara ali opa ele não deu nem tempo dele falar merda se ligou ou mas a gente ainda tinha comentado né mano e essas forças tinha um cara mano que isso eu vou sair fora daqui logo vou pegar aqui ó qual o próprio interior agora é caipira qual mesmo tu vai me falar na hora que eu pegar a rodovia tu entende mais ou menos na br não entende tu já lembra Vai reto aí rapaz, pode ir reto aí Pode crer Matheus vai olhando pra trás aí velho Cada um de dar com a cara feia porra Ah não, esse mesmo né, pode crer Moleque Tá ó, tá livre Eu tô pouco porque não tinha ninguém ali velho Eu tô achando que o maior não tá ali cara O maior não tá ali É, não é possível, não é possível Ele deve ter outra área essa Pô, se ele tivesse ali Eu não ia deixar só um cara fazendo a segurança Eu deixo só um cara mano Tem nem alguém ali cara Vou sair fora aqui agora Que eu tenho certeza que os homens é capaz de vir atrás mano Tô olhando aqui por enquanto tá livre mano Tá livre, então agora não precisa ficar acelerando Não pode ser de boa Só que vou ficar parado atrás de carro não moleque Você tá ligado qual é o esquema né Eita, que isso, que isso porra Que isso, que isso Que isso velho Caraca, que isso velho Aí na frente aqui ó Pô da puta velho Vou dar meia volta Caralho velho, desce bala, desce bala Tá na cola ainda Puta que pariu mano Tá vira atrás, tá vira atrás Que? Que isso, calma Tá vira atrás, tá vira atrás A gente porra, foi cara Abaixa velho, abaixa, vete bala Deixa só o braço Joga o carro dele, joga o carro dele Dá um batidão porra Porra, não pode jogar o carro dele não velho O carro dele é alto moleque O carro dele é grande, o carro dele é grande Se liga Mas tá feliz de habilidade Qual foi mano, qual foi Quem é esse cara velho Não sei mano Pega a puta Pega a puta Pega a puta moleque Pega a puta Eu acho Eita, cara Olha o zombie, olha o zombie velho Olha o zombie, olha o zombie Olha o zombie Olha o zombie Puta que pariu mano Mete pé, mete pé, mete pé Bora Quem é esse cara velho Quem é esse cara mano Quem é esse cara velho Mas vai sair Despirsamos, despirsamos Não sei, não tô vendo ele porra Porra moleque Eu acho que já era Cara, o que é esse cara É a nobre Velho, eu já vindo ainda velho Tá vindo ainda velho Tá vindo Vou ter que ir pelo acostamento Tá vindo pelo acostamento velho Puta que pariu Olha o zombie, olha o zombie Ele tá atrás da gente Ele tá atrás da gente Mano, o carro dele corre muito Caraca, não atira não Eita Calma, tá tudo na porra do cara Eu não consigo tirar Calma, calma Ele tá, ele tá Eu não vou deixar ele passar Para o nosso lado não moleque Ué frio, ué frio Mas eles estão de terno Tá de terno Quem é esse cara Você não vai me passar não Não vai, não Ele não vai me passar não Ai, rodei, rodei Sai do carro, sai do carro Sai do carro, sai do carro É agora Abaixei, abaixa, sai do carro Vem Matheus, vem pra sair do carro Matheus Vem pra sair do carro Abaixa aí, abaixa aí, caipira Cadê ele, cadê ele Ali, ali Ali, ó Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Caralho, velho Na direita Caralho, mano Esse é cara, gente Cadê, cadê Caralho Cara, que eu fiz cara, mano Puta que pariu, velho Lá no meio da rua Lá no meio da rua, mano Lá no meio da rua A gente sabe que é você, porra Quem é, quem é vocês Por que você tá atirando na gente, porra Quem é o petardão O petardão O petardão Quem é o petardão, piado Quem, quem? O cara falou que ele é pesadão aí, porra Vai tá, porra Desse bala nesse cara, velho Desse bala Matheus, Matheus Entra no carro Entra no carro Vai, cobre Vai, vai Volta pro carro Volta pro carro Volta pro carro Cara, a micro A gente vai voltar A gente vai voltar A gente vai voltar Ser uma filhão Joguei o carro pra cima dele, moleque Joguei o carro pra cima dele, porra Bora, bora, bora Puta que pariu, mano Puta que pariu, velho Quem que ele falou que ia ser Tu me entendeu? Pesadão, cara É o pesadão, cara Não vi certo Moleque, eu vou ter que parar o carro, velho Será que... Falou lá na frente, falou na frente Eu acho que eu levei, mano Nessa troca Nessa brincadeira, eu acho que eu levei um dele Porra, a gente tem que deitar esses viados, mano Moleque Eu tô escutando uma... Ah, não acredito, cara Mano, eles tão voltando, cara O cara tão voltando, velho Que pariu O carro dele, será que é brindado? É brindado esse carro? Só pode ser Pô, isso é aquele mesmo carro que a gente usou naquela parada lá do carregamento de arma Olha aqui, cara O carro chegou aqui Puta Pariu, velho Eu vou ter que parar o carro, velho Eu vou ter que parar o carro atravessado Só vamos ver Mano, parece que eu não faço Não faço o carro desse alemão, mano Calma, calma, ele é muito inocente aqui Cuidado que inocente, velho Calma, não vai parar o carro agora, não Não tem que parar, cara Tem que trocar com eles, cara Caralho, moleque Aqui não vai dar, não A gente vai ter que trocar aqui com eles Carra aqui, rapaz Carra aqui Vou pegar, vou enganar Tentar enganar aí Caralho, mano Sai, 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 sai Polares de fogo Eita Eles bateram, cara Boa Agora, 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 agora Bateu um caminhão Ih, boa Eles bateram de patinhão, mano Eles... Ah, não acredito que eles viram a gente, velho Moleque Estão atrás, estão atrás Vai pra todo mundo Ó, Nara, vou parar o carro Vai pra todo mundo Vou parar, vou parar, vou parar Todo mundo pra trás do carro Vamos tentar eles Vamos tentar eles Todo mundo pra trás do carro, hein Todo mundo pra trás do carro, hein É, agora Tá, puxa Todo mundo pra trás do carro Sai, caipira Vem pra cá É, seus trouxas Qual foi? Por que você tá tirando a gente? Abaixa, abaixa, caipira Abaixa, caipira Vem pra trás do carro Abaixa, mas eu não Pô, cê tem que correr Cê tem que correr, cara Cê tá atrapalhando Um negócio do pesadão, porra Pesadão, a gente não tá fazendo nada Com o pesadão, não, rapaz Por que o pesadão tá querendo matar a gente? É, cê tá atrapalhando Os negócios da gente, cara Que negócio do pesadão, rapaz A gente tem tempo que a gente não vê o pesadão Vai morrer, seu bosta Bota a cara aí pra morrer, filha da fuga Sai fora, maluco A gente não deve nada a cês, não Caralho Vou deitar, hein Vou deitar, hein Vou deitar, o pesadão Vai morrer, filha da fuga Vou deitar, o pesadão nem tá na cidade, moleque Desce bala nesse cara, velho O cara dele é blindado Fala da festa no iate, Leandro Desce bala nesse... Olha os homens, velho Os homens estão chegando Isso aqui pariu, velho Já era pra ele, já era pra ele Maluco, sai fora A gente não quer nada a cês, não Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, tá aqui Abaixa aí, porra Abaixa aí, abaixa aí Para, Raza Por que que cês tá querendo matar a gente, porra? Fala aí, fala aí Vocês tão atrapalhando O negócio do pesadão lá, porra? A gente vai... Vai tá atrapalhando a festa dele lá, caralho Que festa, rapaz? Eu não sei se nem tá vindo de pesadão, rapaz Que festa, rapaz? Que festa, rapaz? Vocês tão atrapalhando pra gente fazer a logística do bagulho, caralho Que logística que a gente quer saber de nada não, rapaz? Sai voar, deixa a gente... Vai, vai embora, vai embora, vai embora Desce bala, desce bala nesses caras, desce bala nesses caras Cara Abaixa pra matar esses caras mesmo Traz o bala Traz o bala Traz o bala Moleque Deixa eu pegar um negócio aqui, me cobre Eu vou pegar um negócio aqui no carro Boa, boa, boa Vai, vai Raza Bush, Raza Bush, tira o pino aí pra mim Tira o pino, tira o pino, Raza Bush Tira o pino, tira o pino Boa Obrigado Agora toma, agora toma aí Agora aguenta, agora aguenta vacilar Agora aguenta Vai, entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro Entra no carro, entra no carro Entra no carro, entra no carro Tô jogando pomba aí, moleque Já era Eita porra O carro dele não vai usar mais não Não mora, não mora Vem Vem Eita porra, velho Já era, já era, já era Para, 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 para Moleque, eu tinha esquecido essa granada que tava aí no... Tava nesse porta-luvas aí do carro, velho Porra do abuso Demorou pra tirar o pino Tá todo mundo de boa, tá de boa, Matheus Eita, velho Eita, velho Scana, mano, scana E agora? Dá volta, dá volta, dá volta Dá volta, cara Vai, 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 vai Ele vai seguir virar aqui não, mano Isso aqui pariu, velho Eita Mano, vou quebrar pro meio do mato Mano, vou quebrar pro meio do mato Cuidado, cuidado Cuidado Calma, calma Eu acho que já deu, hein Calma Cuidado com essa porra aí, mano Vai, 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 vai Caraca, velho, esse carro aqui já era Quero nem saber dessa arma não, velho Nossa, olha o carro Caramba Tá parecendo uma peneira essa porra, mano Caralho Mano Que papo é esse? É uma peneira É uma peneira essa porra, hein O pesadão, o pesadão mandou matar a gente, cara Tu tem noção? Eu não tava nem lembrando desse cara, velho Que esse maluco, mano Nem tô ligado O pesadão, porra O pesadão quer matar você de qualquer jeito, cara Caramba, bucho, mas esse cara já tinha deixado a gente pra lá, bucho Eu não tava no bode na pedaça, mano Eu não sei lá, cara Eu não sei, cara Ele tá querendo te matar de novo Caralho Eu já te dei o papo Esse cara faleceu na minha filha, o cara tá aí, hein Ih, foi esse maluco que te jogou no helicóptero, não foi? Foi, foi Ele matou a esposa do caipira, mano Puta que pariu, velho Que lugar é esse que a gente dá, velho Já te dei o papo reto, cara Que era pra gente ter matado ele antes, mano Mas como que a gente vai matar, velho? O que que aquele segurança falou ali? Eu não entendi Ele falou de festa, mano Vamos invadir essa festa aí, cara Vai ter que ser um bagulho planejado Ele falou que eu ia fazer a festa esse final de semana Pô, vamos invadir esse bagulho aí, cara Então, ó A gente vai precisar da novinha, tá? A novinha vai ter que descobrir Onde vai ter essa festa do pesadão Pra gente ir Você tá ligado Pô, e outro bagulho Ele não me conhece, né? Pensa nisso também, mano Verdade, verdade, cuzão Ele não te conhece Ele não me conhece, mano Mano Eu não tô acreditando, velho Os caras chegou do nada Eu achei que era o malucão lá do maior, mano Tá ligado? Pô, eu também Pô, eu não falei A gente vai invadir na área aqui Caipira, tá a pena Teu joelho tá sangrando, Caipira Que isso? Rapaz, eu ralei ali A hora que eu fui ir no carro ali Mas tá de boa, né? Nada demais, não? Não, fica tranquilo Só tá ardendo um pouquinho só Pode crer Seu cabeça, não Cara, agora a gente vai ter que sair fora Será que essa carniça desse carro anda de novo, velho? Porra Tenta ligar ele aí, Matheus Tenta ligar ele aí Eu acho que essa porra aí morreu Rasga o bucho A gente vai tentar descobrir de qual é Aí, beleza, beleza Será que ele sobe? Tá, de dar de carro Sobe, sobe, sobe Aí, tranquilo A gente vai tentar descobrir onde vai ser essa festa do pesadão E vai invadir Que além da gente ganhar dinheiro vendendo as paradas nessa festa A gente vai acabar com esse cuzão vai ser essa vez agora Pode crer? Já é, já é Vambora, moleque A gente tem que dar um jeito de sair daqui, moleque Pô, mas tu acha que essa porra aí vai conseguir subir a ladeira com quatro cabeças dentro? Se ele sobe a pé, eu subo pilotando Já te escrevi Tô fino, cuzão Porra Vambora, molecada To love again Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, 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 ah